Olá alunos e alunas do YouTube, professor Emerson Bruno de volta com todos vocês, mais uma aula de Direito Constitucional, mais uma correção de uma questão de Direito Constitucional do CESP. Antes de mais nada, você já sabe, inscreva-se no canal, compartilhe com seus amigos, tá? Quem tiver condições, tem aí na descrição do vídeo, não apenas a bateria de exercício que nós estamos corrigindo, mas também a nossa campanha de financiamento coletivo, tá? Você pode virar um assinante, um apoiador do canal, um apoiador do meu trabalho e dos outros professores da Editora Atualizar também, contribuindo com R$3,00 por mês, R$5,00 por mês, R$10, tá? Em resumo, né? Uma contribuição módica aí, para que a gente possa cada vez mais produzir, organizar e distribuir conhecimento para todos vocês, né? Vamos continuar nossas questões aqui sobre o artigo 5º, eu já ia falar a resposta, né? Referente à próxima questão. Mas olha só, a questão de número 3 da presente bateria, Polícia Civil de Goiás, Agente de Polícia Substituto, CESP 2016. Observadas as ressalvas constitucionais e jurisprudenciais, os espaços que poderão ser protegidos pela inviolabilidade do domicílio incluem... Então, mais uma questão referente ao artigo 5º, inciso 11, é um dos mais cobrados por todas as bancas examinadoras e, principalmente, tá? FGV e CESP gostam muito do artigo 5º, inciso 11. Então, repetindo o enunciado, ó, Polícia Civil de Goiás, Agente de Polícia Substituto, CESP 2016. Observadas as ressalvas constitucionais e jurisprudenciais, os espaços que poderão ser protegidos pela inviolabilidade do domicílio incluem... Assinale a opção correta. Vamos lá. 1. O local de trabalho do indivíduo. Afirmativa de número 1. O local de trabalho do indivíduo. Afirmativa de número 2. A embarcação em que o indivíduo resida e ou exerça atividade laboral. 3. O recinto ocupado provisoriamente pelo indivíduo. 4. O imóvel que o indivíduo ocupe por empréstimo. E 5. O quarto de hotel que seja ocupado pelo indivíduo. Então, vamos lá, ó. Vamos analisar mais uma vez cada uma das afirmativas. Observadas as ressalvas constitucionais e jurisprudenciais, os espaços que poderão ser protegidos pela inviolabilidade do domicílio incluem... A afirmativa 1. O local de trabalho do indivíduo. Informativa 2. A embarcação em que o indivíduo resida e ou exerça atividade laboral. 3. O recinto ocupado provisoriamente pelo indivíduo. 4. O imóvel em que o indivíduo ocupe por empréstimo. E 5. O quarto de hotel que seja ocupado pelo indivíduo. Então, vamos à análise do texto da Constituição em si. O que o texto da Constituição nos garante ali no artigo 5º, inciso 11. A casa é asilo inviolável do indivíduo. Ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador. Salvo em caso de flagrante delito ou desastre ou para prestar socorro ou durante o dia por determinação judicial. Então, vejam que pelo texto da Constituição, a gente não conseguiria, pelo texto em si, responder a questão. Eu estou falando do asilo inviolável. Vocês já sabem que eu posso entrar no asilo inviolável a qualquer tempo nas situações DDS. Então, tanto durante o dia quanto durante a noite, eu posso adentrar em caso de flagrante delito, em caso de desastre ou para prestar socorro. Isso aqui vale tanto para o dia quanto para a noite. Então, eu consigo entrar na casa de uma pessoa sem o consentimento dela durante o dia, durante a noite? Sim. Em ambas as situações, em situações de flagrante delito, desastre ou socorro. E aí, o que eu tenho que lembrar que vocês já sabem? Só que durante o dia, eu tenho mais uma situação do que além as situações DDS aqui. Eu tenho também o quê? Por determinação judicial. Ok? Então, eu consigo adentrar no asilo inviolável de um indivíduo sem o consentimento deste, durante o dia, por determinação judicial. E lembrar, quando eu falo de dia, estou falando de 6 às 18. E quando eu falo de noite, estou falando de 18 às 6. É o referencial de horas, de tempo, o critério físico de tempo que nós temos. Mas eu já expliquei também nas aulas, em outras questões de prova aí, que o que prepondera de fato é justamente o nascer e o pôr do sol, ou seja, a aurora e o crepúsculo. Então, percebam que aqui eu tenho a regra constitucional em si, e a regra constitucional em si não te ajuda a resolver a questão CESP. Por quê? Porque eles estão justamente cobrando entendimento jurisprudencial, não sobre quando eu posso entrar, mas eles querem saber isso aqui, qual que é o conceito de asilo inviolável em termos práticos. O que é considerado asilo inviolável, professor? Ora, obviamente, a casa da pessoa, né? Obviamente aqui, ó, a casa de qualquer pessoa, o apartamento, a residência, o domicílio, tá? Vai ser asilo inviolável. E em termos de interpretação, ó, uma clássica de prova que está presente ali, ó, o quarto de hotel é sim asilo inviolável. Se o quarto de hotel é asilo inviolável, a gente já sabe que a afirmativa de número 5, né? Olha lá, ó, o quarto de hotel que seja ocupado pelo indivíduo. Quarto de hotel é asilo inviolável? É, podem marcar que é, tá? Outra questão clássica de prova, tá? O local de trabalho, ok? O local de trabalho do indivíduo, ou seja, o ambiente profissional, né? Um escritório, o consultório, né? Enfim, eu tenho ali o local de trabalho do indivíduo, ele é abrangido pela inviolabilidade do domicílio. Ah, professor, mas e se a pessoa trabalhar na rua? Percebam o seguinte, olha só o enunciado, ó. Observadas as ressalvas constitucionais e jurisprudenciais, os espaços que poderão ser protegidos pela inviolabilidade do domicílio incluir? Poderão. Eu não estou falando de todos os locais de trabalho. O local de trabalho do indivíduo pode ser abrangido pela inviolabilidade do domicílio? Pode, porque aqui eu estou falando sobretudo o quê? Dos escritórios, tá? Dos escritórios clássicos de prova, dos consultórios, consultórios também sempre muito presente nas questões. Em resumo, né? Uma sala, um local privado onde ele exerça ali justamente as suas atividades laborais. Então, o local de trabalho do indivíduo é sim asilo violável. Então, a gente já viu o seguinte, ó. Quarto de hotel é, local de trabalho é. Então, a afirmativa 1 e 5 estão corretas, né? Então, ó, eu já vou descartar a letra A, porque a letra A fala 1, 3 e 4. Já vou descartar a letra B, porque a letra B fala 2, 3 e 5, tá? Já vou descartar também a letra D de dado, porque fala apenas os itens 1 e 2 estão certos, tá? E já vou descartar também a letra E, que fala que apenas os itens 4 e 5 estão certos. Ou seja, todos os itens estão corretos. A resposta da questão é a letra C. Peraí, professor, mas além dessas duas outras situações, quer dizer, então, que não só o inciso primeiro, o inciso primeiro, não só a afirmativa 1 ou a afirmativa 5 correspondem, estão abrangidas, mas também a afirmativa 2, sim. Outro clássico, tá? Outro ponto da jurisprudência. Embarcação em que indivíduo resida e ou exerça atividade laboral. Então, se eu moro no barco, asilo inviolável. Se o meu escritório é o barco, asilo inviolável, tá? A embarcação que o indivíduo resida e ou exerça atividade laboral. 3. O recinto ocupado provisoriamente pelo indivíduo. O que seria um recinto ocupado provisoriamente pelo indivíduo? Ah, eu estou residindo provisoriamente em uma determinada casa, um aluguel de temporada. Então, percebam que o recinto ocupado provisoriamente pelo indivíduo também vai ser considerado asilo inviolável, tá? O imóvel que o indivíduo ocupe por empréstimo. Ah, um parente meu, um amigo meu, me emprestou o apartamento. Ora, quem que detém ali, né? O domínio, né? Quem que detém a propriedade é do meu amigo. A propriedade é do meu parente. Mas quem que está ali, ó, possuindo temporariamente, né? O respectivo imóvel. Quem está possuindo temporariamente sou eu. Então, percebam que é asilo inviolável. Então, realmente, ó, todas as afirmativas se enquadram na situação de asilo inviolável. Mas essas duas em específico aqui, ó, elas são as mais presentes. E muitas vezes, se você lembra dessas duas questões jurisprudenciais aqui, ó, você já mata a questão. É por isso que eu estou esquematizando só as duas. Mas olha só, aproveitem aqui, ó, e listem as demais. Então, vamos lá, ó, vamos fazer a leitura completa da questão, porque abrange aí toda e qualquer pergunta, todo e qualquer questionamento, né, que vocês podem encontrar sobre o asilo inviolável. Então, vamos lá, ó. Observadas as ressalvas constitucionais e jurisprudenciais, os espaços que poderão ser protegidos pela inviolabilidade do domicílio incluem afirmativa 1, o local de trabalho do indivíduo, correto, consultórios, escritórios, tá? Então, o local de trabalho do indivíduo inclui-se, sim, no conceito de asilo inviolável. A embarcação em que o indivíduo resida e ou exerça atividade laboral. Ora, se ele mora ou faz do barco da embarcação o seu local de trabalho, asilo inviolável. O recinto ocupado provisoriamente pelo indivíduo. Aluguel de temporada, tá? Eu tenho justamente em um recinto ocupado provisoriamente pelo indivíduo, tá? Quarto de motel. Aqui entraria, inclusive, o próprio quarto de hotel, tá? Então, ó, o inciso terceiro tem muito a ver com o inciso quarto, com o inciso terceiro. Afirmativa 3, tem que ser um vício, tá, gente? Afirmativa 3 tem muito a ver com a afirmativa 5, ó. O quarto de hotel que seja ocupado pelo indivíduo, tá? Ambos, né? Tanto o recinto ocupado provisoriamente pelo indivíduo, quanto o quarto de hotel que seja ocupado pelo indivíduo. E o imóvel que o indivíduo ocupe por empréstimo, tá? Meu irmão me emprestou um apartamento. Meu amigo me emprestou a sala dele pra eu trabalhar. Então, percebam que eu estou falando de todas essas, né, situações. Em todas essas situações, é possível, sim, a gente ter aí a extensão, a conceituação, melhor dizendo, né, da inviolabilidade do domicílio, tá? Então, a resposta, todos os itens estão corretos. E além disso, né, além de lembrar do asilo inviolável, com todas essas características que nós acabamos de ver na questão, lembrar que durante o dia ou durante a noite, eu posso adentrar, sem o consentimento do morador, nas situações DDS, flagrante delito, desastre e socorro. E além disso, né, durante o dia, além dessas três situações, eu também consigo entrar por determinação judicial, por ordem judicial. Conceito de dia, 6 às 18. Conceito de noite, 18 às 6. É uma referência de tempo, uma referência de horas, mas o que prepondera, de fato, é o nascer e o pôr do sol, a aurora e o crepúsculo. Isso permitiria, por exemplo, a Polícia Federal cumprir o mandado de busca e apreensão às 19h30, poderia, tá? Eu posso ter esse cumprimento, desde que esteja no horário de verão, desde que ainda seja dia, porque, na verdade, o que prepondera é o critério astronômico, é o nascer e o pôr do sol, ok? Então, ó, bastante cuidado, você que se prepara para concursos de carreiras policiais, tá? Polícia Federal, Prova CESP, sempre tem uma questãozinha, CESP, sobre asilo inviolável e sempre tem questionamento da jurisprudência a respeito do tema, ok? Obrigado, até o nosso próximo encontro, próxima questão, questão de número 4, 4, né, desculpe, da bateria CESP, da bateria que estamos corrigindo. Para acessar a bateria, clica no link aí, que está na descrição do vídeo, ok? Obrigado, até o próximo encontro, então, dando continuidade ao nosso curso de exercícios envolvendo aí, né, questões de direito constitucional sobre o artigo 5º da CF88. Um abraço e até mais!